você você que fuma maconha você vai morrer antes do natal você que fuma maconha vai morrer antes do natal você você mesmo é não se benza não não bata na mesa não é você mesmo que eu estou falando você maconheiro vai morrer daqui para o natal não vai ver papai noel não vai ver a árvore de natal vai 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 embora maconheiro inferno e uma determinada quantidade de substância semelhante a maconha foi aprendida pela polícia na cidade de igarapé grande delegado regional doutor Diego Maciel tem maiores informações acerca desta ocorrência policial delegado o que o senhor pode nos adiantar nesse momento na verdade ontem à noite foi apresentado aqui na sede da delegacia regional dois indivíduos que estavam transportando uma grande quantidade de maconha aproximadamente 14 quilos de maconha imediatamente os policiais foram ouvidos os dois conduzidos foram também interrogados um confessou a prática criminosa o outro está negando no entanto ambos serão autuados em flagrante delito por tráfico reautuação e associação ao tráfico e logo em seguida serão encaminhados ao poder judiciário delegado foi constatado se eles já tem passagem pela polícia já são conhecidos já tiveram passagens pelo presídio então são pessoas que a gente já estava investigando o fato é que foi muito importante esse trabalho preventivo da polícia militar de fazer essas barreiras de forma a inibir e conseguir surpreender esses indivíduos porque seriam 14 quilos de entorpecentes que iriam entrar na nossa região vindo de barra do corda segundo eles é para atrapalhar ainda mais a vida da nossa sociedade é tudo que a gente não quer delegado qual a satisfação em saber que esta maconha que foi apreendida e estes elementos que foram tirados de circulação não vão mais atrapalhar a vida das pessoas na verdade o procedimento está sendo feito justamente com a intenção de que garanta que eles saiam do meio da sociedade são indivíduos que não podem estar convivendo em sociedade a droga vai ser encaminhada para o ICRIM e tenho certeza que muito em breve incinerada e o processo vai tramitar contra ambos delegado uma última pergunta em relação às investigações as pessoas podem ter confiança na polícia civil? com certeza mandem mensagens de texto ou áudio através do whatsapp da polícia civil que está informado aqui embaixo e com certeza tudo será investigado será verificado e analisado